E aí pessoal, pois é, a gente está passando ainda pela Copa do Mundo, tem muitos países participando, quer dizer, alguns já foram eliminados, o Brasil já foi também, que pena, mas tudo bem, a gente continua ainda vendo algumas particularidades que estão acontecendo aí. E a professora Nívia vai trazer hoje mais um país bem legal para a gente conhecer. Que tal a gente fazer uma viagem pelo México? Está todo mundo convidado, então vem comigo, vamos assistir! Proclamaram anjos mil, o primeiro Natal, aos pobres pastores, ao pé de Belém. Olá turminha, tudo bem com você? Sou professora Nívia Marreto, ó, estou adorando esse clima de Natal. Olha, dezembro é um mês que eu amo muito, porque a gente fica aí, relembrando todo o significado dessa festa, não é? Olha, o nosso combinado foi que a cada encontro nosso, a gente escolheria o país da Copa. Olha, além de comemorar o Natal nesse mês de dezembro, nós também estamos vivenciando a Copa 2022. E a gente escolheu aí falar sobre alguns países. Como será que esses países comemoram o Natal lá na cultura deles? Semana passada a gente já conheceu aí um pouquinho da Austrália, a gente aprendeu que eles vão para a praia e se divertem em família junto com os amigos. E hoje, ó, o país escolhido foi o México. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse lugar maravilhoso? Olha, além de dar e receber presentes de Natal, os mexicanos, eles relembram momentos, assim, difíceis, que José e Maria passaram juntos antes do menino Jesus nascer. Olha, não foi fácil, não. Então, eles tinham aí, ó, alguns, algumas dificuldades e eles, ó, contam nove dias antes do dia 24, já começam aí as comemorações no México. E sabe quais são os nomes dessas comemorações? Eles chamam de poçadas. Isso mesmo, nessas poçadas que acontecem nove dias antes do dia 24 de dezembro, olha, eles encenam como foi tudo que aconteceu. Então, alguns se vestem de José, Maria e fazem aquela encenação para relembrar como foi o nascimento de Jesus. Olha só que interessante. Cada noite de uma poçada é realizada em uma casa diferente. Eles vão aproveitar para ir na casa dos amigos, dos vizinhos. E aí, ó, os anfitriões, que são os donos da casa, recebem os peregrinos vestidos aí, paramentados, de José e Maria, o menino Jesus. Cantando sempre, ó, canções aí, como eu estava fazendo agora há pouco aí. Cantando essa canção natalina. Olha, mas não é só isso não. Nessas posadas, nessas festas, tem muita diversão. Tem muita comida típica. Olha, muita pinhata. Olha aí com essa pinhata na mão. Lembra que a gente já fez uma pinhata dessa no Oficina de Artes? Foi, a gente falou sobre a Costa Rica. E Costa Rica, assim como o México, são países que foram colonizados pela Espanha. Por isso que lá eles falam espanhol. E muito da cultura deles se assemelha à cultura da Espanha. Olha aí, não é muito diferente aí. Eles fazem a pinhata também para comemorar o Natal. Eles carregam essas pinhatas aí com muitos doces. Mas não é só doce não. Olha, tem muito significado nessas pinhatas. Elas são feitas em forma de estrelas com sete pontas. Olha só. E cada ponta, ela vai representar os sete pecados capitais. Lá, né, que são falados na Igreja Católica. E segundo eles, esses pecados precisam ser destruídos por quem está com os olhos vendados. Olha só, uma mistura de cultura, né? Trazida pela Espanha, que foi o país que colonizou. E também muita brincadeira. Porque eles aproveitam também para brincar. Vendam os olhos e precisam quebrar aí, com alguma vareta, essas pinhatas que simbolizam os pecados. Olha, o objetivo é quebrar essas pinhatas com essa vara e conquistar os doces. Os doces também têm o significado de serem bênçãos. Olha só que legal. Enquanto vão quebrando essas pinhatas, eles cantam muitas músicas. As famílias, os amigos, os vizinhos, eles pegam os doces que caem no chão, ó, para comer e beber. Também com a bebida muito tradicional, ó. Eles têm uma bebida bem típica, que é o piquete ponte. Que é assim, uma mistura picante de frutas da estação com canela. Gente, olha, eles adoram comemorar o Natal. E nos dias 24 e 25 de dezembro, se reúnem aí em família para jantar, cantar e comemorar o nascimento do menino Jesus. Os presentes são distribuídos nas poçadas até o dia 24. Olha, a árvore de Natal é um símbolo muito importante para eles. Mas, ó, o que eles realmente dão importância é o presépio. Os enfeites, as velas, as coroas. Eles têm, assim, um verdadeiro significado nessas festas natalinas. E por falar em festas de final de ano, depois do Natal, segue aí o quê? O Réveillon, o Ano Novo. E aí no dia 31 de dezembro, ó, eles celebram a última noite do ano. Comendo muitas uvas. Assim eles se despedem do ano, assim, com muita festa, com muita alegria. Sabe o que eles costumam fazer no final do ano? Vão para frente, ó, de suas casas, vão para as ruas, ó, carregando malas. Isso mesmo. Essas malas, elas também têm um significado. Eles acreditam que carregando malas, eles vão receber um ano aí cheio de viagens, muitas aventuras e alegrias. Olha, vocês sabem que vem Natal, veio o Réveillon e depois, logo em seguida, tem o Dia de Reis. Segundo a tradição católica. Olha, o Dia de Reis também é uma data muito celebrada no México. E veja que curiosidade interessante. Nesse dia, as crianças escrevem uma cartinha para os Reis Magos. Olha, nada de Papai Noel. Lá, eles dão mesmo a importância aos Reis Magos. Então, as crianças escrevem as cartinhas para eles, amarram essas cartinhas num balão de hélio e soltam esse balão no céu, ó. Olha que festa. Ai, deve ser bem divertido, hein? À noite, elas costumam também deixar na janela alguns sapatos, esperando receber presentes que podem ser colocados dentro desses sapatos. Olha, e para terminar aí as curiosidades de hoje sobre esse país maravilhoso, no México, no dia seguinte ao Dia de Reis, todos comem, ó, uma tradicional e deliciosa rosca. A rosca de reis, que é um pão. Um pão, assim, cheio de frutas, cristalizadas. Sabe o que é que tem dentro desse pão? Tem a figura do Menino Jesus. Olha, eu adorei conhecer sobre o México. E eu espero que você também tenha gostado. Um beijo e até a próxima! Olá, turminha! Olha, nossa oficina de arte de hoje está muito legal. Vamos aprender a fazer uma árvore de Natal, a linha Vada. Anota aí os materiais que você vai usar. Palitinhos de churrasco, uma tesoura sem ponta. Se você tiver um furador como esse aqui, ó. Mas se não tiver, a gente pode furar com caneta, o que tiver aí na sua casa, tá bom? Uma canetinha para fazer marcações. E lã! Olha, tem várias cores legais, mas como a gente vai fazer uma árvore de Natal, eu escolhi uma lã na cor vermelha, que não vai ser essa aqui não, tá? E escolhi trabalhar também com esse EVA, ou emborrachado, né? Na cor verde, que é a cor da árvore, tá? Então, antes disso, eu fiz um desenho com papel normal mesmo da árvore, para ela servir como um molde. Fiz um desenho e fiz um recorte, tá? Para me ajudar para fazer uma árvore bem bonita, que fique igual a esse molde aqui que eu fiz no papel. Então, eu pego esse molde aqui, ó, e vou riscando a folha de EVA para que ela fique com o formato da árvore de Natal que eu quero dar, tá bom? Então, a gente vai fazendo os riscos, seguindo o molde. Quando a gente já tem o molde, então, não tem risco de ficar feio, porque a gente já sabe como vai querer, né? Então, é só colocar em cima, ó, e fazer um decalque. Não tem como a gente fazer errado, né? E aqui a gente faz, ó, o vaso, que a árvore vai estar... Olha só! Feito esse trabalho, a gente pode usar tanto um emborrachado como esse, viu, gente? E também pode usar, também, cartolinas, tá? Tem aqui alguns retalhos de cartolina. Na verdade, você vai usar o material que você tiver aí na sua casa, tá bom? A cartolina também, ela é bastante flexível. Esse EVA também, pra gente fazer os furinhos que a gente vai fazer daqui a pouco. Feito esse trabalho, ó, a gente vai passar a tesoura no desenho que tá feito. E vai fazer o recorte da árvore. Vem fazendo, ó, acompanhando o risco que você fez. Com bastante cuidado, tá? Eu tô fazendo, assim, um pouco apressado, né? Por conta do tempo da gente. Mas aí, na sua casa, você vai ter bastante tempo. Então, você faz com cuidado, tá bom? Vem aqui, ó. Sempre acompanhando o desenho que você fez. Gente, quando vocês terminarem de cortar, vocês vão pegar um furador. Em escola, sempre tem, tá? Pode pedir emprestado pra sua professora. Ou, você pode também usar o próprio paletinho de churrasco. Ou, uma caneta bique. Pra fazer os furinhos que a gente vai precisar fazer. Que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode tá fazendo, tá? Se você tiver ajuda de um adulto, o adulto também pode ajudar com o ferro de solda. Mas, é quem não mexer com isso é só o adulto. Vai vir aqui, ó. E vai fazer os furinhos com esse ferro de solda. Nada de criança mexer em ferro de solda, tá? Sozinha. Tem que ter ajuda de um adulto. Bom, esse furador é muito legal, ó. Porque é só vir com ele aqui. E faz o furinho. Como eu vou fazer agora, ó. Ó. Não tá fazendo, então. Bom, no EVA não deu certo. Mas, aqui, eu tenho certeza que vai dar, ó. Tá vendo que deu certo? É porque esse furador, ele é bem pequenininho. Aí, o EVA não conseguiu entrar aqui, tá? Mas, tem os furadores que são maiores. E, aí, você vai fazer com que entre fácil aqui. O que é que a gente vai fazer? Já que não conseguiu fazer o furinho com o furador. A gente vem com qualquer orifício, assim, ó. E faz o furo. Vocês estão vendo que tem um furinho já aqui que eu fiz? Tá vendo? E vai fazer um furinho na árvore toda. Na árvore toda mesmo. Porque a gente vai alinhavar ela, tá certo? Feito o furo na árvorezinha toda, a gente vem, ó. Deixa eu pegar logo o que eu vou usar, né? Vem com a nossa lã aqui. Pega o palitinho de churrasco, ó. E vem dar um nozinho. A gente vai amarrar o nosso palitinho. E a gente vai alinhavando a nossa árvore. Depois que ela estiver cheia de furinhos, tá? Tem que dar um nó bem seguro, pra esse palitinho não ficar caindo. Então, eu venho aqui, ó. Vou pegar uma que já tá quase pronta, gente. É como vai ficar linda a árvore de vocês. Depois de furada, a gente vai colocar esse palitinho com a lã em cada furinho desses, como eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Vem, puxa. Na verdade, esse palito de churrasco vai fazer, às vezes, de uma agulha, né? Vai puxando. Vai enfiando aqui, ó. Vai fazendo essa trama bem legal aqui. Isso dá pra você trabalhar aí na sua casa a motricidade, que é tão importante, né, gente? Quando a estudante precisa pegar bem no lápis. Dá pra trabalhar muita coisa legal a partir dessa arte aqui. E aí, vocês vão terminando, ó. Vocês viram que faltaram aqui alguns furinhos. E você termina a sua árvore, que eu tenho certeza que você vai adorar fazer uma árvore como essa. Nossa árvore de Natal, a linha Vada. Um beijo e até a próxima.